Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Vamos falar aqui do pós-jogo do Corinthians diante do Nacional do Paraguai, goleada do timão 4x0 com sobras. É, mas não foi assim desde o começo do jogo, tá, torcedor corintiano? Para quem viu o resultado, mas não teve oportunidade de ver a partida, vai perceber aí que nós tivemos um AG e um DG, né, um antes do gol e depois do gol, né. Por quê? Até os 21 minutos o Corinthians não parecia se encontrar em campo, não conseguia pressionar e ainda havia o Nacional rondar a bola ali na região do campo do Corinthians, né, do campo de defesa do Corinthians. Mas, aos 21 minutos após um chute do Fausto Vera cruzado errado, o Romero bateu para o gol e se tornou aí o maior artilheiro estrangeiro do Corinthians, o maior, passando guerreiro, né, o maior artilheiro da Neokímica Arena, que não parou por aí, né. Aí, depois do gol, uma festa para a torcida corintiana, um bom futebol, um futebol envolvente, um futebol que animou o torcedor corintiano para a estreia do Campeonato Brasileiro no fim de semana diante do Atlético Mineiro. Então, aquele gol que veio para trazer uma calmaria ao Corinthians para que pudesse jogar a bola de maneira mais solta, não é verdade? E aí, o Corinthians não conseguiu fazer o segundo gol, ainda no primeiro tempo. Teria duas oportunidades com o Yuri Alberto, que a bola não entrou ali, pegou o chute mascado em uma e bateu forte para fora na outra. Mas, o Yuri Alberto aparecia bem. As mexidas do Antônio Oliveira, com a retirada do Pedro Raul e a entrada do Romero e a retirada do Brando Bidon e a entrada do Fausto, fizeram muito bem ao Corinthians, né. E aí, desta forma, veio o segundo tempo. O Fagner, que já tinha amarelo para variar, né, foi substituído pelo Mateuzinho. E o jogador que eu falei até no pré-jogo, né, que era talvez um dos mais perigosos do Nacional, eu me referia jogando bola, né, não sendo perigoso pela violência, né. Ele foi expulso, deu uma entrada criminosa no meio-campo ali no jogador do Corinthians, pegando canela, pegando tudo ali, podendo até quebrar a perna do jogador do Corinthians. O Arévalo deu uma entrada criminosa, o juiz em campo não expulsou, o VAR chamou e o Arévalo foi expulso. Mas era uma expulsão para dar dentro de campo, mas para variar. A arbitragem muito ruim, né, deixou a desejar aí e não expulsou em campo. O pessoal está esperando muito pelo VAR. Com o A0 e um homem a mais, o Corinthians deslanchou. E numa jogada que não se via já há um bom tempo no Corinthians, pôde-se perceber o trabalho aí do Antônio Oliveira, né. Um time que foi paciente, tocando a bola de um lado para o outro, virando o jogo de um lado para o outro. Até encontrar o espaço para um cruzamento na cabeça do Iorio Alberto, que ajeitou para o Romero ali fazer o gol, né. Lembrando, claro, que antes o Iorio Alberto teria também feito o gol dele também, numa bola cruzada pelo Romero, né. Pegando de primeira ali e fazendo 2 a 0 para o Corinthians. E esse gol que eu estou falando da bola trabalhada foi o terceiro gol, né. Uma bola muito bem trabalhada, tocada de pé em pé, com paciência. Coisa que nós não vimos já há um bom tempo no time do Corinthians. E isso é um bom sinal para o torcedor corintiano. Porque joga mais com a posse de bola. A posse de bola que, aliás, no primeiro tempo, o Corinthians terminou com 70% de posse de bola. Isso vai demonstrando o trabalho feito pelo Antônio Oliveira, não é verdade? E o Corinthians seguiu perdendo gols e chegou ao quarto gol após outras mudanças. Porque aí, com 3 a 0 definida, entrou ali Pedro Raul, entrou o Coronado. E foi aí dos pés desse... dos pés não, né. Do pé do Coronado e da cabeça do Pedro Raul que saiu o quarto gol, né. Coronado recebeu pela direita. Deu um passe na cabeça do Pedro Raul, que é muito forte no cabeceio. Cabeçada correta, para baixo, fazendo 4 a 0. Para os mais de 32.400 torcedores que estiveram na Neoquímica Arena. O menor público do ano na Neoquímica Arena, tá, gente? O maior público desse ano na Neoquímica Arena, que é do Santos, deve cair aí no Brasileiro, não é verdade? Mas do Corinthians em si, nos jogos na Neoquímica Arena, esse ano, o menor público, mas um público fiel, né, que estava lá para um jogo de Sul-Americana, 32 mil pagantes. É um excelente número para muitos times. Não é para o Corinthians que nós estamos acostumados a ver sempre a torcida lotando os estádios, né. Mas talvez aí a dúvida no trabalho, como o Corinthians vem jogando, talvez tenha afastado um outro torcedor, ou até protesto pelo preço dos ingressos, tá. Porque a torcida organizada do protestano e o presidente do Corinthians disse que no Campeonato Brasileiro os preços estarão mais populares para que a Neoquímica Arena possa estar lotada novamente. Ah, eu quero saber de você, torcedor corinthiano, o que você achou da apresentação do Corinthians, né? Foi um bom jogo? Não foi? O que você achou das mexidas que o Antônio Oliveira fez? Eu, particularmente, gostei muito e gostei muito do Corinthians aí depois do gol, né. E o terceiro jogador a entrar, que aliás esqueci de falar aqui, foi o Paulinho, tá. E o Paulinho que chegou a dar uma cabeçada na bola, que pegou no travessão. O Paulinho é considerado um excelente reforço para esse time do Corinthians. Ele voltou, os jogos que ele entrou aí, entrou bem. Está se apresentando bem e vai ser um reforço importantíssimo, se não se contundir, a experiência do Paulinho nesse time do Corinthians. Ele que tem contrato só até junho e quer mostrar trabalho aí para dizer que dá para continuar no Corinthians. Ele tem uma história maravilhosa aí com o Corinthians. Beleza, torcedor corinthiano? O Corinthians volta a jogar pela Sul-Americana com o Argentino Juniors no dia 23 de abril. Jogo lá na Argentina. O Corinthians lidera o grupo aí da Sul-Americana. Ele tem quatro pontos junto com o Racing. Está na frente por conta do saldo de gols. O Racing que surpreendeu o Argentino Juniors. Ganhando por 3 a 0 do Argentino Juniors. O Racing com uma campanha aí muito boa, surpreendendo a todos no grupo. E o Corinthians vai lá enfrentar esse Argentino Juniors, que é líder do campeonato argentino e tomou uma sova do Racing no dia 23, como eu disse aqui. E no domingo tem Corinthians no Brasileiro, cobertura especial do 4 Maiores nesse Brasileirão. Estaremos ligadíssimos nos jogos de fim de semana, trazendo toda a informação dos pré-jogos, tabela, os jogos e tudo mais para você aqui no 4 Maiores. Lembrando aqui que na sexta-feira o 4 Maiores faz um ano, hein? Então um ano aí com os amigos do canal. Eu vou pensar alguma coisa aqui para esse um ano do canal aqui. Uma live aí no fim de semana, com alguma premiação de repente. Se a gente chegar no número de inscritos aí que eu quero chegar. Vamos ver se dá certo, né? Se a gente consegue trazer mais amigos para o canal aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, é claro, né? Deixe seu like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. E claro, gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu! Um abraço!